Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinhos Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quando os segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Nunca me decepciona Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo